Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política. Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você bem informado. Do dia 8 a 11 de novembro acontecerá na cidade o Rodeio do Bem. Vou conversar agora com o Renato Bavaresco. Renato, como surgiu essa ideia? De onde veio esse Rodeio do Bem? Então, essa ideia surgiu em toda a equipe da federação. Nós resolvemos fazer um evento pra ajudar. Agradecer, durante esses oito anos de caminhada, a gente teve as arenas super lotadas, as pessoas prestigiaram o trabalho. E a federação tem uma equipe de pessoas que trabalham aqui do estado do Mato Grosso. Então, a equipe inteira se uniu e resolveu doar o seu cachê pra esse evento aqui em Rondonópolis, especialmente pra APAI, de 8 a 11 de novembro, chamado Rodeio do Bem. Então, foi uma iniciativa de toda a equipe e a gente vai se empenhar ao máximo pra esse evento ser o melhor que a gente já fez até hoje. Em agradecimento a todos que lotaram as arquibancadas durante esses oito anos de caminhada. Vamos convidar toda a população de Rondonópolis e região. O passaporte custa apenas 30 reais. Quem comprar tá ajudando a APAI, tá curtindo um super evento, que é o Rodeio do Bem, que vai estar presente 20 cowboys de Rondonópolis contra 20 cowboys do resto do estado do Mato Grosso. Alto nível de montarias, muita alegria, muitas atrações, queima de fogos, palhaço paçoca, franciola e silva, shows. E após os shows, vai ter o Baile do Cowboy também, que vai ser um evento à parte dentro do Rodeio do Bem. Vocês são os nossos convidados, de 8 a 11 de novembro. Sim, foi uma proposta do Renato, né? Ele já faz esse rodeio no estado inteiro, né? Durante várias etapas. E agora, ele pra finalizar, resolveu fazer o Rodeio do Bem. Nós aceitamos a parceria e estamos muito felizes, porque é uma forma de arrecadar algum recurso pra APAI. O Custelão também deu um bom retorno, né? Como vocês recebem essa doação? Com muita alegria, porque a entidade realmente necessita, aumentou muito a nossa demanda, nós precisamos muito dessa colaboração, dessas promoções pra manter e oferecer a essas pessoas com deficiência um atendimento de qualidade. A empolgação tá demais, sabe? E graças a Deus a gente tá com os números novos agora, e Rondonópolis acho que não viu esses números. A gente tá trazendo com bastante coração mesmo, com muito carinho esses números aqui, porque eu moro aqui, então a Rondonópolis merece esses números novos. E graças a Deus eu tinha um Rodeio na data, eu tive que desmarcar o Rodeio por causa da minha cidade, que eu tenho que mostrar um trabalho aqui, né? E a expectativa tá muito grande pra esse evento aí, gente. Eu tenho certeza que esse evento vai dar o que falar. A animação tá garantida. A animação do Palhaço Paçoca tá garantida. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. Vamos, leva suas crianças, que vai ter muito, muito, muito números novos aí, que as crianças vão gostar. AgoraMT.com.br Você bem informado.